O garoto chegou, e a galera agitou O nosso anto-cou, e a galera agitou O garoto chegou, e a galera agitou O nosso anto-cou, e a galera agitou O garoto chegou, e a galera agitou O garoto chegou, e a galera agitou O nosso anto-cou, e a galera agitou O garoto chegou, e a galera agitou O nosso anto-cou, e a galera agitou O garoto chegou, e a galera agitou O garoto chegou, e a galera agitou O nosso anto-cou, e a galera agitou O garoto chegou, e a galera agitou O nosso anto-cou, e a galera agitou O garoto chegou, 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 e a galera agitou O teu valor agora se arrependeu Porque não sou mais o cara que você conheceu Eu era iludido pelo seu sorriso Agora só te odeio, e você sabe disso Pra dizer que o jogo um dia ia virar E esse seu orgulho um dia ia acabar Agora você tá pagando o preço Fica aí novinha com o seu desprezo Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Cê tá brincando com o teu sentimento Eu tô curtindo os meus melhores momentos Diz aí quem tá feliz agora Tô curtindo e você aí só chora Cê tá brincando com o teu sentimento Eu tô curtindo os meus melhores momentos Tô curtindo e você aí só chora Tô curtindo e você aí ó Tô curtindo e você aí só chora Tô curtindo e você aí só chora Forró, garotos, fonte e festa Vai, três, dois, química O forrozão misturou o meu peito Agora virou modinha Pra todo mundo dançando Nesse tal de pisadinho O forrozão virou sucesso Com essa nova pisadinha Tá todo mundo dançando Até os velhos e as velhinhas Estourou esse tal de pisadinho O trem agora é só pisadinha As novinhas chegam e mexem a bundinha A moda agora é só pisadinha Estourou esse tal de pisadinha O trem agora é só pisadinha As novinhas chegam e mexem a bundinha E a moda agora é só pisadinha Um abração pra meu parceiro Nesse tal de pisadinha O forrozão virou sucesso Com essa nova pisadinha Tá todo mundo dançando Até os velhos e as velhinhas Onde anda você que me disse adeus Onde anda você que me disse adeus Só pensando em você Já chorei tanto Alô meu parceiro E o Pedro Pérez O meu parceiro E o meu parceiro Fiquei sem entender Fiquei sem entender Só pensando em você Meu grande amor Não faça Se volte para o meu parceiro Se volte para o meu parceiro E o meu parceiro E me disse adeus E me disse adeus Fiquei sem entender Fiquei sem entender Já chorei tanto Derramei os meus prantos Só pensando em você Fiquei sem entender Fiquei sem entender Fiquei sem entender Quando a gente se conheceu Era pra ser só um lance qualquer Com o tempo Com o tempo foi me apegando Gostando tanto de você Você também me aproximou Disse gostar tanto do meu amor Meus carinhos e meus abraços Você se apaixonou Agora estamos sofrendo Porque esse amor é complicado Gostamos um do outro Mas você sabe que eu sou compromissado Você fez eu gostar de você Agora me diz como te esquecer Você sabe que o nosso caso é complicado Você disse que me ama E meu amor não te engana Mas eu sou um cara casado Fez eu gostar de você Agora me diz como te esquecer Você sabe que o nosso caso é complicado Você disse que me ama Até meu nome já escreveu na sua cama Mas eu sou um cara casado Quando a gente se conheceu Quando a gente se conheceu Era pra ser só um lance qualquer Com o tempo foi me apegando Gostando tanto de você Você também me aproximou Disse gostar tanto do meu amor Meus carinhos e meus abraços Você se apaixonou Agora estamos sofrendo Porque esse amor é complicado Porque esse amor é complicado Nós estamos um do outro Mas você sabe que eu sou compromissado Você fez eu gostar de você Agora me diz como te esquecer Você sabe que o nosso caso é complicado Você disse que me ama E meu amor não te engana Mas eu sou um cara casado Pois eu gostar de você Pois eu gostar de você Agora me diz como te esquecer Você sabe que o nosso caso é complicado Você disse que me ama Até meu nome já escreveu na sua cama Mas eu sou um cara casado Forró, garotos, bons de festa É paixão demais, hein Um abração pra meu parceiro Israel Silva Meu parceiro Marcos do Forró Vamos juntos, meus parceiros Quando olho na parede Vejo seus retratos Meus olhos disparam chorar Me lembro daquele dia Você disse na minha cara Que seu amor não era pra mim Eu te pedia meu amor Por favor Não me maltrate assim Você sorria da minha cara E se quer um cara de nada E sambava de mim E sambava de mim Você sorria da minha cara E se quer um cara de nada E sambava de mim E agora arrependida Você pede pra voar Eu já não quero mais te amar Já encontrei um novo amor Porque você me deixou E com ela eu vou me casar Já encontrei um novo amor Porque você me deixou E com ela eu vou me casar Quando olho na parede Vejo seus retratos Meus olhos disparam chorar Me lembro daquele dia Você disse na minha cara Que seu amor não era pra mim Eu te pedia meu amor Por favor Por favor Por favor Não me maltrate assim Você sorria da minha cara E se quer um cara de nada E sambava de mim Você sorria da minha cara E se quer um cara de nada E sambava de mim E agora arrependida Você pede pra voar Eu já não quero mais te amar Já encontrei um novo amor Porque você me deixou E com ela eu vou me casar Já encontrei um novo amor Porque você me deixou E com ela eu vou me casar E com ela eu vou me casar Oh, oh, oh Porra, garotos, bom de festa Falando de amor Um abraço seu Com carinho seu Significa mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorada você é amiga Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores Nunca lhe diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta Sem caneta Sem papel Vejo nos teus olhos Sinto no teu toque A intenção mais forte De alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Vou ler esse momento pra nós dois Um jantar à luz de vela pra dizer Amor eu amo tanto você Amor eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Adeus por fazer Nas coisas tão simples Mais bonita Que a prova disso tudo é você Um abraço seu Com carinho seu Significa mais que mil palavras É a expressão da intenção É a expressão da intenção E um apaixonado coração Além de namorada você é amiga Abre mão de sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores Nunca lhe diria O quanto vale esse nosso amor O quanto vale esse nosso amor Você é poeta Sem caneta Sem papel Vejo nos teus olhos Sinto no teu toque A intenção mais forte De alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Vou ler esse momento pra nós dois Um jantar à luz de vela pra dizer Amor eu amo tanto você Amor eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar E agradecer a Deus por fazer Nas coisas tão simples Mais bonita Que a prova disso tudo é você Por isso não deixei pra depois Vou ler esse momento pra nós dois Um jantar à luz de vela pra dizer Amor eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar E agradecer a Deus por fazer Nas coisas tão simples Mais bonita Que a prova disso tudo é você 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 Quero mandar um abração pra toda minha família Alô pai, alô mãe Amo você Minha filhinha não ir Tirar um bebê Forró, garoto, sim, monte e festa Hoje eu me deparei Com a lembrança do passado Dos momentos que passei Com o amor disfarçado A leitura de amor que acontecia Parecia que não ia acabar assim Por uma mensagem rouba no WhatsApp Distanciou você de mim Ah, 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 ah Foi um tiro certo Você acertou meu coração Era pra vida inteira Queria viver essa emoção Éramos iludir Éramos iludidos Por um amor proibido Era um grande perigo Mas na felicidade era contigo Ah, 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 ah Amor proibido é dureza Ah, 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 ah Amor proibido é dureza Ah, ah, ah Amor proibido é dureza Desacentou Tré Quero convidar pra cantar comigo Nosso guitarrista Silvão É com você, meu parceiro É nóis Deixa comigo Hoje eu me deparei Com a lembrança do passado Momentos que passei Com o amor de passado A aventura de amor que aconteceu Parecia que não ia acabar assim Por a mensagem rouba no WhatsApp Distanciou você de mim Foi um tiro certeiro Você acertou meu coração Era pra vida inteira Queria viver essa emoção Éramos iludidos Por um amor proibido Era um grande perigo Minha felicidade era contigo Ah, 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 ah Amor proibido é dureza Ah, 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 ah Amor proibido é dureza Ah, 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 ah Amor proibido é dureza Ah, 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 ah Amor proibido é dureza No finalzinho de tarde, destruindo o peito meu Você me conquistou, depois me desprezou E partiu com um novo amor Os momentos que vivemos Deveria se repetir Mas infelizmente Não deu pra seguir O amor sendo sincero Não precisa correr atrás É como as ondas do mar Que vai e volte atrás Vejo o que aconteceu Acreditei no nosso amor E depois me esqueceu No piscado dos meus olhos Não te dei atenção E fui viver sua nova paixão Hoje vivo me alimentando Através das lembranças Que ficou na minha memória Onde que ela esteja Quem sabe, sei lá Diga que vou viver uma vida nova Onde que ela esteja Quem sabe, sei lá Diga que vou viver uma vida nova Estúdio Tropical Whisky Gravando tudo ao vivo Simbora Januário É no volume 3 Forró, garotos Bom de festa Os momentos que vivemos Deveria se repetir Deveria se repetir Mas infelizmente Não deu pra seguir O amor sendo sincero Não precisa correr atrás É como as ondas do mar Que vai e volte atrás Vejo o que aconteceu Acreditei no nosso amor E depois me esqueceu No piscado dos meus olhos Não te dei atenção E fui viver sua nova paixão Hoje vivo me alimentando Através das lembranças Que ficou na minha memória Onde que ela esteja Quem sabe, sei lá Diga que vou viver uma vida nova Onde que ela esteja Quem sabe, sei lá Diga que vou viver uma vida nova Forró, garotos Bom de festa Você dizia Que eu não vivia Sem você Eu não aguentaria Viver nesse mundo Sem você O tempo passou E tudo mudou Olho aqui sem você Eu te avisei Que tudo passava Eu já te superei Eu te avisei O tempo passava Eu já te superei Eu já te superei Faz tempo, faz tempo Eu te avisei Eu já te superei Gostei E ainda não sei E ainda não sei Eu já te superei Eu já te superei Por tudo que passei Pra vida de solteiro Eu voltei Eu já te superei Faz tempo, faz tempo Que eu te avisei Eu já te superei Gostei E ainda não sei E ainda não sei Eu já te superei Eu já te superei Por tudo que passei Pra vida de solteiro Eu voltei Você dizia Que eu não vivia Sem você Eu não aguentaria Viver nesse mundo Sem você O tempo passou E tudo mudou Olho aqui sem você Eu te avisei Que tudo passava Eu já te superei Eu te avisei Que o tempo passava Eu já te superei Eu já te superei Faz tempo, faz tempo Eu te avisei Eu já te superei Você ainda não sei Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei Por tudo que passei Com a vida de solteiro Eu voltei Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei E na guitarrinha, Silvão! Galera animada, vem dançar com nós, garoto bom de festa vai saltar a voz Vem caminhar, galera, vem lançar e vem curtir que os garoto bom de festa vai chegando aí Anjo do teclado, tecladista, manda, swing da guitarra, Silvão, quem comanda? Essa onda animada, os garoto que manda, se tem garoto bom de festa, todo mundo dança Galera animada, vem dançar com nós, garoto bom de festa vai saltar a voz Vem caminhar, galera, vem lançar e vem curtir que os garoto bom de festa vai chegando aí Anjo do teclado, tecladista, manda, swing da guitarra, Silvão, quem comanda? Essa onda animada, os garoto que manda, se tem garoto bom de festa, todo mundo dança Música Forró, garotos, bom de festa Somos das dueras, das balaceras e das quebradas Somos das dueras, das balaceras e das noitadas Somos das dueras, das balaceras e das noitadas Pensamos cara doido, moleque doido, aqui é nóis Se tem festa e pinga boa, mas mulher boa só dá nóis A gente gosta é da curtição e da moeção E os manos vão pra colar com nóis A onda a gente chega e o povo vai dizendo Tá bem, o doido, porque nóis é do moi Somos das dueras, das balaceras e das quebradas Somos das dueras, das balaceras e das noitadas Somos das dueras, das balaceras e das noitadas Somos das dueras, das balaceras e das quebradas Somos das dueras, das balaceras e das noitadas 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 Somos das duenas, da bagacera e da quebrada O amor acontece No meio do nada, enquanto menos espera Ah, já era Pra perder um amor Que jurava te amar Você conversa, reclama Sua cara, metade, vira Ah, 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 ah No momento que vivemos no presente A certeza no futuro não saberá Você que está feliz nesse momento Aproveita sem medo de errar Não acredita em promessa de amor infinito Infinito e só existe nos mero universo Amor correspondido através de vés Não basta de promessas, torne A vida que viveu mais velha Uma hora perde, a outra vem a ganhar Nunca, nunca, nunca deve reclamar Porque Deus é a preciosa espada Ah, 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 ah Como é que os que vivemos no presente A certeza no futuro não saberá Você que está feliz nesse momento Aproveita sem medo de errar Não acredita em promessa de amor infinito Infinito e só existe os mero universo Amor correspondido através de vés Não passa de promessas, torneio A vida que vive é uma enxobar Uma hora perde a outra vem a ganhar Nunca, nunca, nunca deve reclamar Porque Deus é a preciosa espada Ah, 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 ah O amor acontece no meio do nada Enquanto menos espera Ah, já era Ao perder o amor Jurava te amar Você começa a reclamar Sua cara a metade te vira Ah, 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 ah Forró Garotos Bom de peça Do alguma coisa se te magurei Desculpa, alguma coisa se te falei Mas isso é coisas de amor Mas isso é coisas de amor Às vezes tem palavras que machucam demais Veste como um sentimento me tirando a paz Será se tudo isso é amor? O amor de verdade não machuca a gente Não fere, não machuca, a paz é diferente Quer ver você feliz Se eu te magoei, te peço desculpas Entenda por favor, não foi a minha culpa E nem porque eu quis Ter você do meu lado É tudo o que eu preciso Faço qualquer coisa Pra ver o teu sorriso Ter você do meu lado É tudo o que eu mais quis Faço qualquer coisa Pra gente ser feliz Se tu alguma coisa se te magurei Desculpa, alguma coisa se te falei Mas isso é coisas de amor Mas isso é coisas de amor Às vezes tem palavras que machucam demais Veste como um sentimento me tirando a paz Será se tudo isso é amor? O amor de verdade não machuca a gente Não fere, não machuca, a paz é diferente Quer ver você feliz Se eu te magoei, te peço desculpas Entenda por favor, não foi a minha culpa E nem porque eu quis Ter você do meu lado É tudo o que eu preciso Faço qualquer coisa Pra ver o teu sorriso Ter você do meu lado É tudo o que eu mais quis Faço qualquer coisa Faço qualquer coisa Pra gente ser feliz Ter você do meu lado É tudo o que eu preciso Faço qualquer coisa Pra ver o teu sorriso Ter você do meu lado É tudo o que eu mais quis Faço qualquer coisa Pra gente ser feliz Forró, garotos, bom de festa Você dizia que eu não vivia Sem você Sem você Eu não aguentaria Viver nesse mundo Sem você O tempo passou E tudo mudou Eu já te superei Eu já te superei Faz tempo, faz tempo Eu já te superei Por tudo o que passei E eu não vivia E eu não vivia Sem você Sem você Eu não aguentaria Viver nesse mundo Sem você Eu não aguentaria Eu já te superei Eu já te superei Faz tempo, faz tempo Eu já te superei Por tudo o que passei Sua vida de solteira Eu voltei Eu tenho um amor Eu já te superei Viver nesse mundo Eu já te superei Eu já te superei Eu já te superei E aí